Hello, students! Aqui é o Teacher Pedro e hoje a gente vai continuar falando aí sobre aquele assunto dos números, né? Que a gente tinha aprendido a falar de 1 até o 50, né? Então, muito importante esse conteúdo, pessoal. Vamos fazer aí três exercícios para fixar e depois vamos para outro conteúdo, ok? Let's go! Então, acompanha comigo, pessoal. Number one ali, temos um game, tá? Então, tem o desenho ali do menininho, né? Fazendo exercício no quadro. E esse exercício, o professor de vocês aí, da turma, né? Da sala de vocês, vai fazer o exercício no quadro aí com vocês, especial, ok? Number two, pessoal, temos um let's play bingo, tá? Que também vai ser feito em sala de aula, que é um bingo sobre os números também. E para fechar esse conteúdo, o number three, tá? Tem ali, write the numbers. Então, ali ele tem os números, tá? E vocês vão ter que escrever os números por extenso aí, né? Escrever ele lá, tá? Só que tem que ser em inglês, pessoal. Não pode ser em português, tá? Então, você vai pegar ali, por exemplo, né, pessoal? O 12 ali, você vai escrever 12, tá? Já vai traduzir ele para o inglês, tá? Ali embaixo, temos o 45, vai ficar 45, tá? Se vocês tiverem dificuldade, pessoal, podem voltar, podem consultar ali a página de trás, tá? Mas, primeiro, tentem fazer com que vocês lembrem da aula passada, ok? Beleza. Então, ali vão completar os números, né? E, na outra página, pessoal, temos um conteúdo novo aí, um pouco diferente, né? Para a gente dar uma relembrada aí, na verdade, sobre essa parte aí de How old are you? Tá? Então, acompanhem comigo, pessoal, e repitam ali o que ele está falando na conversa ali, tá? Vamos lá, repitam aí. How old are you? I'm 10 years old, and you? I'm 9 Yes, isso aí, pessoal. Então, como a gente já ouviu falar, né, o How old are you? É quantos anos você tem, tá? How old are you? Só que no inglês aí, pessoal, a gente não pergunta quantos anos você tem, tá? A gente não usa esse verbo de ter, né? Eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, não. A gente fala que a gente está com tantos anos, tá? Então, por isso que é importante a gente estudar aí o verbo to be, tá, pessoal? Então, a gente sempre vai falar que a gente está com tantos anos. Ele está com tantos anos. Você está com tantos anos. Tá? Então, é importante dar uma relembrada aí no verbo to be, pessoal, tá? Para quem não lembra aí, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, it, they are, tá? Então, dependendo do pronome, né, da pessoa que você for falar da idade, tem que saber o verbo to be aí, ok? Então, nesse caso aí, nessa conversa, né, o menininho pergunta para o outro, né? How old are you? Né? Quantos anos você tem? Ele fala, I am, eu estou, I am 10 years old, eu estou com 10 anos de idade, e você? Ele responde, I'm 9, tá? Então, na hora de você responder aí, pessoal, você fala, eu estou com tantos anos, tá? E você pode falar só a sua idade, né? Por exemplo, I'm 9, né? Eu tenho 9, tá? Ou você pode colocar no final o years old, que seria como a gente fala no português, né? Anos de idade, years old, tá? Então, podem ficar à vontade para responder como vocês quiserem aí, tá? Então, para vocês praticarem aí, pessoal, podem perguntar para o colega que está aí perto de vocês aí, né? Treinar um com o outro aí, perguntar a idade do outro, beleza? Ali embaixo, pessoal, vocês vão preencher, acompanhem comigo. How old are you? Né? E ali embaixo tem I'm, tem um espacinho em branco para vocês preencherem, né? Years old and you. Tá? Então, ali vocês vão preencher com a idade de vocês. Só que vocês vão escrever em inglês essa idade aí. Não pode colocar só o número. Beleza? Então, por hoje é isso, pessoal, né? Treinem essa parte de perguntar a idade dos outros e falar a sua idade também. Ok? Thank you, guys. See you. Bye, bye. 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 Bye.